O que é cleanup em desenhos animados? Traduzindo no modo mais chulo assim, é como se fosse passar a limpo o desenho. Eu trabalhei numa época que ainda era o desenho animado no papel, não era o digital. Então eu vou dar um exemplo até de como que eu trabalhei no filme da Princesa do Sapo, da Disney. Aqui no Brasil, a gente fez no estúdio da HGN, 13 minutos do filme. Então se eu olhar nos créditos, tem o nome de uma equipe brasileira lá, tem meu nome. O teu nome tá lá nos créditos. Bem legal. E assim, a gente recebia da Disney, pelos correios, aquele monte de folha, um monte de papel, dos rascunhos dos animadores de lá. Inclusive um dos animadores de lá era um brasileiro, o Sandro Cleuso. E a gente chegou a receber desenho dele, isso era muito legal. Um brasileiro desenhando lá na Disney e a gente fazendo, limpando o trabalho, fazendo cleanup dos desenhos dele aqui no Brasil. Tá, e como é que você fazia isso? Tinha os rascunhos, você fazia digitalmente depois ou você fazia por cima do... É tudo na mão, na mesa de luz. Na mesa de luz? Frame a frame no papel. A gente colocava o desenho por baixo da mesa de luz, às vezes vinha em cinza, vinha no grafite, a gente intervalava em azul também e passava sempre o grafite preto por cima. É, pra mostrar pra Disney, aí sim era digital. A gente escaneava os desenhos, aí mostrava, fazia um peso e um tese, falava, ó, dá uma mexida aqui ou então dava ok. Só depois que tava ok, daí a gente mandava de volta aquele monte de desenho pra Disney. O que a gente conhece de animação, assim, que você desenhava no... não no papel, mas num plástico? Isso, era o acetato antes. O acetato, e não é mais assim? Não, nem no papel, na verdade, papel é muito raro, agora é tudo digital. Mas no começo sim, era um acetato, que era esse plástico, aí depois foi pro papel, que a Princesa do Sapo foi toda no papel, a gente só coloriu ela no digital e depois agora é tudo digital. Até o programa que a Disney usou pra fazer a Princesa do Sapo as cores, a gente usa hoje pra animação. Que programa que é? É o Toon Boom, Toon Boom Harmony, hoje tá na versão Harmony. Ele é usado pela maioria dos grandes estúdios, assim, ele ficou muito popular. Então o clean-up é isso, é passar limpa. É passar limpa, é passar limpa numa mesa de luz e também melhorar o desenho. Por exemplo, você pega o desenho, ele tem só três dedos, precisa ter quatro, às vezes o animador não desenha o detalhe do dedo. Tem a unha, precisa ter a reta contra a curva e não tá, tá tudo redondo, sabe? Então a responsabilidade do clean-up também é deixar o desenho que a gente chama no model, que é o model sheet. O model sheet é um guia que explica exatamente como desenhar em detalhes o personagem. Por isso que a gente sempre fala, o clean-up tem que deixar o personagem aí no model. É deixar ele do jeito padrão que foi feito pra fazer. Tá, esse model sheet, ele é o quê? Mostra-se num desenho. O personagem de frente, de lado, de costa, na altura dele e tal. Então tudo desenhado ali como ele tem que ser. O que você tá me dizendo é que às vezes quando a pessoa tá desenhando pra animar, ela esquece algum detalhe. É isso? E aí então você tem que passar limpo, você tem que olhar aquilo, ver se tá tudo dentro do model e aí corrigir o que não tiver lá. É isso? Então você tem que fazer revisão. É um trabalho de revisão também. E tem animador que faz umas coisas bem relaxadas, assim, vamos dizer, pra não falar porca, né? Tem animador que chuta mesmo. Eu já ouvi falar de filmes que mandaram desenho boneco de palitinho, assim. De tão... Mas o importante da animação é o personagem tá movimentando bem, sabe? Daí é a responsabilidade do cleanup e deixar ele no que a gente chama de moda. Tá, você fez da Princesa e o Sapo? O que mais que você fez? Da Princesa e o Sapo não é esse o exemplo do palitinho. Da Princesa e o Sapo tava bonito, tava muito bonito. Tava bom, né? Mas que outros trabalhos você fez como cleanup? Eu trabalhei no Chico e Rita, da Espanha. Trabalhei em vários comerciais do Fruit Loops, daqueles do cereal, na RR. Fiz um de os Gnomos também. Fiz também, trabalhei num curta-metragem, pintas, do Marcos Vasconcelos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri